Por que duvida de mim? Por quê? Porque você nunca foi sincera comigo. Eu jamais te disse uma mentira. Nesta segunda, a desconfiança toma conta de Jerônimo. Se um casamento é realizado, mas não por amor, pode ser anulado? Se pode obter a anulação. E leva a Renata ao limite. Mas uma descoberta. O que vê? Roberto e Rafael. Pode mudar tudo. Este coração foi feito pelo Rafael de próprio cunho. Nesta segunda, duas e meia da tarde, Quando Me Apaixono. Gente, a Renata não é boba, né? Então ela tá juntando as peças, o que a Mathilde falou, que ela descobriu das mentiras do Jerônimo. Então ela tá desconfiando. E tá percebendo que o Jerônimo, ela acha que o Jerônimo não casou com ela por amor. Que ele quer de alguma forma se vingar. Mas ela não sabe ao certo de quê. E o Augusto descobriu a tal pedra que o Rafael fez as iniciais dele, da Roberta, botou no coração. E seja, ele não ia perder essa chance. E foi lá contando pra Renata. Ou seja, a Renata agora tem uma prova pra contar pro Jerônimo que o Rafael e a Roberta, que a Roberta era bonita. Só que eu acho que o Jerônimo não vai acreditar. Vai pensar que a Renata que fez isso, enfim. Mas eu tô doido pra ver o dia do embate entre os dois, né? Que ela vai jogar tudo na cara dele. Que ele vai jogar tudo na cara dela. O que ele acha que é verdade. E vamos ver o que vai acontecer nesses próximos capítulos. Eu só acredito que essa cena deles, desse embate final deles, deve rolar amanhã ou na quarta. Mas vai ser nessa semana. Mas e vocês, pessoal? Escrevam aqui abaixo o que vocês acharam da chamada do capítulo de hoje, da novela Quando Me Afaixou. Eu quero muito saber a opinião de vocês. E como eu sempre falo, né, pessoal? Se vocês gostam dos nossos vídeos, das nossas chamadas, querem apoiar o nosso canal, é muito fácil, é muito simples. E o melhor de tudo, é de graça. Então se inscreva, comente bastante, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, seus familiares, pra que mais pessoas conheçam o nosso canal e venham fazer parte da nossa comunidade. E assim a gente consiga bater as metas de 10 mil, 20, 50 mil inscritos aqui no canal True Love, tá bom? Conto com a ajuda de vocês. Até o próximo vídeo e tchau!